Zoco na cidade de São Paulo, é que nem ouro em serra pelada Nunca diz que nem um abanque, um caboclo, dizendo com o seu moço que é pra enfeitar a cara E foi por isso que eu comprei pra Josefina e mandei lá pra Petolina um zoco bem colorido Ela mandou um telegrama perguntando pra que serve essa rua, ela com esses dois cacos de vidro E eu falei, sobe as pernas do zoco, que parece até binoco E um vai levar topada, para um quebalzoco Ei véi, o que foi que aconteceu que você está tomando banho essas horas, que você se levanta 8 ou 9 horas Você vai pra onde hein? É que eu, seu mané, vou em pato Vê o que aí pato? Hein? Vou buscar os zocos do céu, eu não fiz o exame de vista Aí foi o doutor, mandou dizer, pra eu que eu fosse buscar os zocos Por isso que eu estou tomando um banho aqui, pra chegar lá cheiroso Olha o banho bonito, o banho com uma caneta, sem sabão, sem sabonete Aí é banho bom Olha o vestido Ou você... Eu sei... Aca muleta... Não deixa nem eu tomar banho Tomar banho? Você foi me embolgar, mas foi um ganho, seu bruxinho engolhou Eu dei fé que você ia me molhar, velho safado Quer dizer que já está indo tomar banho? Eu vou, agora eu vou buscar o zocos para você Ajeito comer, que acho que hoje vem gente de fora para cá hoje Aí vem gente de fora e você vai sair de casa? Não, mas eu chego antes do povo chegar, eu chego! Quer ver que você vai do jeito que está aí? Eu vou! Eu vou! Bom dia, Dona do Céu! Bom dia, Seu Sérgio! Cadê o véio? Seu Mané, Dona do Céu! Seu Sérgio, ele... Ele pegou um pão de água e botou isso aí para tomar um banho, Seu Sérgio. Ele botou dois canecos d'água na cabeça e disse que ia para a Patu. E foi, Dona do Céu! Ah, pois o negócio... Foi muito bom para ele, porque ele... Não é de tomar banho, quer dizer que ele tomou banho para depois ir para a Patu? Quando eu cheguei aqui, ele já estava tomando banho, Seu Sérgio. Mas ele ia ver o que em Patu? Dizendo ele que ia buscar um óculos, que ele tem exame de vista lá. O doutor ligou para ele buscar esse óculos, não é de Patu? Sim, quer dizer que ele está com uma vista ruim. Aí ele foi ver os óculos. Foi, Seu Sérgio. Dizendo ele, não é de Seu Sérgio? Ele tomou banho, Seu Sérgio, aí... E se danou aí, rapaz. O banho dele foi dois canetos d'água, certo? E foi, Dona do Céu! Ficou um banho bem bonito, viu? Que cheiroso! Ai, quer dizer, será que ele foi lá para Patu mesmo buscar os óculos? Será que de lá ele não ia para o outro canto não, hein? Ah, isso aí eu não vou garantir a você não, porque quando ele sai de casa eu não vou mais dele, né Patu? É, tá certo. Ele que vai para um canto pode ir para outro, né? É, porque eu tinha um negócio com ele, mas ele não está em casa. Mais tarde eu venho de novo, viu? Após, Seu Sérgio, só quando ele chegar e você vem, viu? Pois tá certo, Dona do Céu, eu vou para cá. Basta embora, pisar para a sua casa. Hum, menino, mano, é bem pior do que tu foi. Eu vim babatão. Do Céu, minha velha, você botou essa outra velha para trabalhar aqui agora? Mas menino, não tem coisa. É do Céu? Não tem caminhozinho não, velho. É você do Céu? Eu botar alguém para trabalhar aqui na minha casa? Não, meu filho, aqui só vem trabalhar, sou eu. É, porque eu pensava que era outra mulher e do Céu estava lá dentro. Hum, senhor, é eu mesmo. Parece que você chegou pior do que foi. Hum, hum, eu saí sem óculos e agora cheguei com os óculos. Não está vendo aqui? O que é que acha dos meus óculos? Você chegou com óculos que nem de você, mas você chegou e me disse com ingênuo. Não, mas os óculos está bom. Eu não dou esses óculos por nada no mundo. Eu já estou viciado nele. Os óculos ficou muito bons. O doutor disse a eu que os primeiros dias eu tivesse cuidado. E eu venho com cuidado. No caminho lá no Gama, quando eu passei lá agora, eu vi que foi uma freada de um caminhão. Aí barrou em cima dele, chega jogou terra. Eu não vi. Aí você não viu o caminhão não? Vi não, o caminhão feou. Eu, eu, ele chega jogou terra nele. O motorista saiu ignorante, mas ele depois compreendeu, que é maior dos óculos. O motorista é muito bom porque não barrou em você. Vamos dormir um pedacinho depois nós conversamos mais. E dormir essas horas? Vamos, mulher. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Opa, seu Raimundo, você está bom? Raimundo está onde, velho? Você nasceu e se criou aqui, mas eu, bem pertinho aqui, aí vai dizer que eu sou seu Raimundo. Raimundo. Ah, seu Antônio, agora eu estou vendo que é seu Antônio mesmo. É seu Antônio tomando café, velho. É, é seu Antônio, você está bom? Sim, sim. Estou bom demais, seu Mané, graças a Deus. Seu Mané, você recebeu esse óculos? Recebi, seu Antônio. Eu fiz um exame de vista lá no Patu e recebi os óculos hoje. Quer dizer, mandaram os óculos para mim. Quem trouxe foi seu Benedito. Olha aí, você acha que está dando certo? Está bom demais, seu Antônio. Está bom. Opa, Benedita, você está boa? Como vai a turma agora de Rafael Godeiro, está boa? Não, meu irmão, não é Benedita, não. Ah, é Fátima Lima, lá de Marceline Vieira. Quem era de Rafael Godeiro? Ah, mas é porque eu pensava que era de Benedita, de Rafael Godeiro. Seu Antônio chegou Raimunda, seu Antônio Raimunda de Patu. Aí não mandou nada. Aí não mandou nada. Aí não mandou nada. Ah, seu Antônio é Eunice de Marcelino Vieira também. Vem, você só conhece o povo e continua. Apoio, obrigado pela visita, viu? Você conhece lá no Lazinho do rádio? Conheço, é meu dançarino. E eu junto comigo. Apoio, cada dia nós vamos fazer um forró lá e eu vou dançar lá. Ah, mas não é com o Lazinho não. Pode ser também com o Lazinho. Valeu, prazer. Tá bom, prazer, meu. Eu pensei que era uma mulher diferente. Como, meu velho, a dormir, como esse velho. Não vá não, Dona do céu, não vá dormir mais, velho. Eu não fiz. Não vá dormir mais, velho. 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 Pra você ver. Não é que deve ter uma só. Tem o que fazer. Não durma, não. Deixa esse velho. Não durma, não. Nem dormi nessas horas. Vai pra lá, mamãe. Quer dormir, Dona do céu? Não vá não. Não vá não.